Salve, salve, salve galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês, hoje mais um videozinho aqui de react Vocês mandam o vídeo pra mim, eu analiso e vejo se vocês estão operando direitinho, se vocês estão seguindo a minha técnica direito, né? Tem uns caras aí que, pô, vai traçar canal de referência, o cara traça um canal desse tamanho, mano, não adianta nada Então eu vou corrigir isso aqui nesse vídeo, beleza? Então, cara, gera muito conteúdo, gera muito tema, a gente fala de padrão foi meio de lateral, nós faz cinco do canal Nós fala de comportamental, é uma salada aqui e vamos que vamos Eu vou analisar o primeiro aqui, o Lincoln já deixa o like aí, compartilha o vídeo, se inscreve no canal Não para de fazer essa porra aqui, tá? Então se inscreve aí Compartilha a porra do vídeo, vamos que vamos Ai, 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 agora aqui é o Lincoln, pai, vai meu filho, vamos ver Qualidade do dólar e o gráfico semanal, né? Peguei esse topo, peguei esse fundo e fui fazendo a fatiada do gráfico Ele fez uma fatiada aqui, eu considero ela uma short cam no meu livro No meu livro eu ensinei duas fatiadas Não me enche o saco agora, mas vai lançar o livro quando? Mas eu não sei, meu filho Tá revisando agora, vai pra lá, vem pra mim, eu mando pra lá pra revisar Tem que olhar pra lá, eu já escrevi ele sozinho, né? Eu que escrevi meu livro Negócio de goste e raste não, aqui não tem goste e raste não, entendeu? Eu que escrevi meu livro, então deu trabalho pra escrever Eu tô revisando, aí eu mando pra editora, a editora manda pra mim de novo E tá aqui o negócio Então não me enche o saco não, vai sair, vai sair No meu livro Five Mate, né? Eu expliquei dois tipos de marcação A primeira é a short cam e a segunda Deixa eu voltar aqui, o que eu tô falando aqui O cara tá passando, pera aí pra ver A primeira é a short cam, tá? E a segunda é a half-time Eu considero a dele aqui meio que uma short cam Porque a half-time eu pegaria aqui o canal todinho Então eu não sei se ele fez aqui, né? Mas também se ele fez também é coisa de maluca Então, né? Se ele fosse fazer uma half-time, ele pegaria desse fundo aqui Com esse topo, iria fatiar 50, 50, 50 O que ele fez aqui, basicamente Ele pegou um canal, que eu acho super válido Bacana também pode ser feito Porém é um canal curto, tá vendo? Então considera short cam É um canal mais curto Dividiu esse canal, já sei o que ele vai fazer aqui Como é que você sabe, mas não é Eu que queria técnica, pô Eu que desenvolvi Se eu não souber, quem vai saber? Eu que queria, caralho Então ele pegou aqui Jogou 50 E ele vai dar aquela fatiadinha dele ali Olha como é que fica bonitinho Vai ter os melhores pontos de negociação da semana Vamos ver se foi bom, né? Vamos ver se deu certo aqui pra ele, né? É, de acordo com essa pernadinha de alta E também por estar acima de uma linha de 50 É, qualquer venda, ao meu ver aí Tava um pouquinho mais arriscado, né? É, não tava ainda em região, ao meu ver De venda Então eu tava buscando algo mais pra compra Né, de acordo com o padrão aqui Bela visão, certinho, meu irmão Parabéns, é Ah, os caras são fodas, meu irmão Você fica dando humor aí O cara tá operando, mano É, mercado tendência de alta Rompeu linha Ciclo do canal Aplicou o ciclo do canal Não tem erro Cuidado pra não ser tão agressivo assim No ciclo do canal, tá? Compensa ser um pouquinho mais conservador no início Depois você vai conhecendo E vai pegando aí a sua dinâmica No começo é legal ser um pouquinho mais conservador Pelo ciclo do canal O mercado começou a entrar Aqui eu tenho nível 1 de confiança Aqui nível 2 de confiança Operações contra tendência Aqui são perigosíssimas O mercado entrando agora no canal Força compradora forte O mercado jogando o mercado pra cima Então, muito complicado vender ali Eu pensaria em venda Só dessa linha pra baixo Compensa, cara Passar 3, 4, 5, 6 meses Até um ano, que sabe Sendo mais conservador Esperando realmente, fielmente as linhas Depois você vai sendo um pouco mais abusado Pegando algumas regiões aí Que você tem um pouco mais de confiança Mas aqui a venda ficaria só pra baixo Força compradora Inclusive quando eu romper essa linha aqui Já deu até couro no gato E venda só dessa linha pra baixo, tá? Então tá certinho aí Muito bacana Primeira visão, parabéns Quem sou eu, né? Pra podar os gênios, né? Vai ter uma genialidade aí Eu não gosto do gato de 30, cara Uma hora, por fora e tal Tudo bem Isso vai fazer você ficar um pouco 30 minutos, beleza Mas você ficar um pouquinho mais na operação Do que você precisa ficar, entendeu? E às vezes perder algumas oportunidades aí Mas vamos lá Tá no 30 é legal Vai ser aqui também Quem não quer podar ninguém não, tá? Você sabe o que vocês quiserem aí Quem sou eu pra podar vocês Eu criei a técnica e vocês Podem fazer o que vocês quiserem em cima dela, tá? Até porque a técnica é muito aberta, né? Então é o seguinte Marquei aqui o meu canal de referência, né? Marquei o top Peguei esse fundo aqui com a sombrinha E zona neutra, né? Poderia até ter aplicado já o padrão de lateralização Que você ensinou recentemente Mas eu fiz a execução da ordem normal Aqui é uma ferramenta que eu uso da Fibonacci Só que eu deixo ela configurada Aí é pra meio pra preguiçoso, cara Agora a galera vai querer fazer só isso aqui agora Faz meio pra preguiçoso Nossa, porra da linha, galera Pode facilitar, né? Dois níveis pra baixo Ou dois níveis pra cima Então a minha Fibonacci já fica configurada Com os padrões da Fibonacci, né? Então qual foi o seguinte aí, raciocínio? O take, eu busquei o fechamento desse gap Que foi a abertura da semana Por que eu não coloquei o take de dois níveis? Por conta da vida ser o quinta pra sexta já Eu queria buscar algo mais objetivo E também gostaria de mandar o estudo Pra você dar uma analisada aí Então eu não quis colocar um take maior Devido ao dia da semana E o fechamento desse gap Tá aí o histórico da negociação, né? Onde foi o... Ah, achei que você não ia botar Tô aqui de trouxa então, cara O cara tá falando, falando, falando Que feio, que feio, que feio, que feio E não mostra que feio, pô Ah, meu irmão Ó, aqui, cara Ele fez um takezinho bem legal Ele fez aqui o sigo do canal Temos ali canal de referência Ele fez uma Fibonacci Configura a porra da Fibonacci aqui Mas cara, faz uma manualzinha, rapaz Faz uma manual, a família é tão bonita, rapaz Basicamente, o que ele fez? Canal de tração, canal de referência O canal expandiu pra baixo Ele fez a compra A compra legal Ponto Siga o do canal Rompeu linha do Equador Couro no gato Não pode não comprar ali, cara É, mercado corrigindo o gap Nossa, muita coisa pra essa compra aqui, ó Devo o gap, tá vendo? Blá, 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 blá Aí, ó O mercado foi certinho Dessa expansão do gap Pega esse fundo aqui com esse topo Expande pra baixo aqui Joga lá pra baixo Vai ver que ele foi lá É, ele retorna Corrige o gap Fechou o gap Mas é porra de gap não, tá? Fica pra essa porra de gap Não, isso aqui é só curiosidade Esquece essa porra aqui Fica só na linha do Equador Foi canal de referência na nele Você vai ver que é show Rompeu linha do Equador Canal de referência Fez a compra Stopzinho fora da caixinha Esse cara merece palmas, meu irmão Tá? Porque o cara segurou o trade Eu falo pra vocês Entra na Operação 6 E vocês fazem o estudo muito bem, velho Ó Fimate é foda E assim O estudo é sempre muito bem feito E eu sei que vocês analisam bem Vocês me marcam no Instagram Às vezes eu sei Eu vejo aqui os vídeos que vocês mandam pra mim E muitas vezes Vocês não conseguem finalizar o trade Vocês ficam na frente do PC, cara Vocês entram um pouquinho mais pesado que vocês podem Fica na frente do PC O mercado retorna um pouco Aí vocês saem cagada, entendeu? Então Isso acaba atrapalhando um pouco O resultado de vocês Então assim Abriu a ordem Vai fazer alguma coisa Sai da frente Vai dormir Vai fazer alguma coisa Amanhã você acorda Tá no zero a zero Não fica na fissura de Ai Vou lá e vou travar Não, mano Se tiver aqui Vai Esqueça a porra Aí quando você acordar de manhã Você vai lá e travar no zero a zero Você pode abrir também de manhã Uma hora E ir pra trabalhar E ficar acompanhando pelo celular Ah, quando eu romper lá 19, 35 Eu vou travar no zero a zero Beleza, vai lá Pegou o celular aqui Tá tomando um cafezinho no trabalho O estudo tem que ser feito no PC Analisar gráfico no celular Tá de sacanagem O estudo você faz no PC Seu PC tem que tá fino Bonitinho Bem organizado ali nos estudos Executar a ordem no PC Eu acho legal Pra mim não necessário assim Você pode também ir no celular De fechamento de ver Por favor Tá comprado O estudo tá lá Né Executou a ordem Ah, minha carro rompeu 19, 35 Tá lá Fechamento de ver 19, 35 Tá olhando o celular Vai lá e fecha Dá pra cobrar pro celular também Pô Vocês complicam muitas coisas Mas a dica é Cara, sai da frente Não fica fissurado Em travar no 0x0 rápido Cara, o segredo É segurar o trade Pai Se você tomar alguma decisão Aqui no meio Olha onde ele entrou Olha o mercado voltando Contra ele É por isso que tem As caixinhas mágicas Cara, é por isso Que eu desenvolvi A caixinha mágica Canal de referência Eu não vou explicar Um pouquinho Dessa teoria aqui Que eu já expliquei Em vários vídeos Porque senão O vídeo vai ficar Com 55 minutos Mas basicamente Cada grande maioria Da vez em sua retração Vai fazer o movimento em V E esse movimento em V Vai ser 100% Da expansão superior Como é que você enxergou Isso, Marcelo? Olhando pro gráfico 23 anos Olhando pro gráfico Se eu não enxergasse isso Pelo amor de Deus Tô 23 anos Olhando a mesma coisa Se eu não tivesse batido Não, isso aqui Tá errado Eu não posso Botar o stop pra dentro Eu tenho que colocar o stop pra fora E eu cheguei pra mudar A análise gráfica Muitos vídeos que não gostam de mim Porque falam Ah, Marcelo é um prepotente Tá falando que tá mudando Não, não mudei a análise gráfica Não, afinalmente Só é a nova análise gráfica Entendeu? Porque a gente rasgou Muitos conceitos Da análise gráfica Porque assim Na análise gráfica Você aprende a colocar O stop no último fundo Então se o cara Tá comprado aqui Por exemplo Na análise gráfica Tradicional Muitas vezes Ele coloca o stopzinho Aqui no fundo Se o cara tá vendido Aqui Ele traçou uma linha de tendência Na análise gravinha E traçou uma linha de tendência Aí o filho da ego Me vende aqui Fá, filho Aí ele vai E bota o stop no último fundo Moral da história Pra vocês que estão A análise gráfica Que opera de tudo Tanto quem comprou Quanto quem vendeu Tomou o stop Que que adianta? Então tem situação Que você pode tá comprado Só tem duas situações no mercado É comprar e vender Ou ficar nilto Ficar nilto Você não vai ganhar dinheiro Ou você compra e só vende Aí já parou pra pensar Numa situação como essa aqui Que tanto você comprado Ou vendido Vai tomar stop Não importa se você tá comprado E não importa se você tá vendido Você vai tomar porra do stop Só por causa desse movimento Então quando você aplica FaiMate Aí meu irmão Você tá posicionado diferente Porque você Tá fora da caixinha Então você tá comprado aqui Você não vai vender aqui Porque acabou de romper Ciclo do canal O stop é fora da caixinha Você vai ficar de fora Do movimento em V Entendeu? Já tá lindo Olha o câmera Bate certinho na linha Bate certinho Vai dar pressãozinha Vai dar aquele frio na barriga Vai dar aquele medinho Entendeu? E ele Volte E ele vai embora Aí rompe o subciclo Ele trava a operação no 0x0 Ele vai pegar esse toque Tá negativo Vai tirar o risco Vai colocar no 0x0 Essa operação ele não perde mais É o melhor momento da operação Aonde você não perde mais E ele botou o take de um nível Eu gosto de take de dois Assim eu não gosto O take de um é mais objetivo Né? Eu gosto de pegar um movimento Um pouquinho maior Entendeu? Ele é válido Take de um nível ali Deu uma relação de um pra um de risco Tá vendo? Ele arriscou um Ganhou um Tá tudo certo Trade lindo Tudo bem direitinho aí Ainda passei por essa relação O stop tava fora da caixinha O que eu acabei de falar, né? Deu chance de trabalhar no 0x0 Mas quando deu chance Eu travei no 0x0 Subciclo padrão Marcando um canalzinho E foi lá No takezinho de nível A partir da linha de entrada Né? Busquei o fechamento Do gap Então se você puder dar um salve aí Tamo junto Valeu, Marcelão Parabéns pela entrada Lincoln Furtado Fez uma entrada fantástica Uma entrada bem bonita mesmo Talvez poderia ter buscado Assim, eu tô muito no risco ali Eu gosto de buscar o take de 2x0 E voltar Tem mais potência pra zerar Mas parabéns Foi bacana O take de 1x0 É um take Como eu falei Objetivo rápido e dinâmico Eu tenho o posicionamento De ficar um pouquinho mais tempo No trade, entendeu? Pegar um pouquinho mais Prolongado e tal Paga o preço Paga o preço pra caralho Deixo na mesa muitas vezes Porque eu não zero no dedo O meu psicológico É muito bem trabalhado pra isso Se você tá indo bem no take de 1x0 Bateu, zerou ali Pegou o seu Já era Parabéns, o trade foi legal Seguiu certinho Principalmente a parte comportamental Eu gosto de ver assim Quando o cara executa a ordem E eu vejo que o mercado Corrigiu bastante Ele não saiu É esse cara que tem que ser Agora Corrigiu bastante Pegou o stop Aceita o stop Por isso tem que ter O gerenciamento de risco Porque na maioria das vezes Quem vai sair ali no meio Da correção é você Se você não tivesse apertado o botão Como nesse exemplo O cara não apertou o botão pra sair Ele continua no trade O trade foi lá no take dele Beleza? É isso Se não aprender a passar por oscilação Vai lá pra renda fixa É Vai lá pra renda fixa Vai CDB Vai pegar a porcaria lá Agora não quer passar fim na barriga Meu irmão Aí é aqui Quer passar fim na barriga Aqui com nós Beleza? E é isso aí Vamos que vamos Deixa o like aí Compartilha o vídeo Se inscreve no canal E tá rolando o Forex Scalper FireMate Que é um curso de scalper Onde eu tô ensinando gráfico M1 Pra você que gosta de operar gráfico M1 Quer ficar um pouco mais esperto É 100% de graça Tá aqui no YouTube Você só precisa ser empenhado Não ter preguiça E vontade de estudar Valeu? Vamos que vamos Deixa o like aí Compartilha o vídeo Se inscreve no canal E ajuda lá Segue no Instagram Que eu tô sabotado lá Eu tô precisando de ajuda Vocês lá Segue no Ará Me sabotaram no Instagram Tô aparecendo pra mais ninguém Instagram tá querendo me tirar de lá E segue no Ará também Rede Vizinha Valeu? E aí 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 E aí